Música Vamos fazer a percussão Vamos fazer a percussão Esse aqui É o nosso daquilo, Thomas O daquilo mais bonito do ano Música Mais lindo E esse aqui É o Joãozinho Maravilha Olhe o tamanho da criança E imagine o coração Nessa figura Nesse lado Nosso progênio O meu Que é o Como é que é ela Nesse pulmão Deu-se Temos o nosso parceiro Quinto E desse lado O homem mais serangueiro Tanto que ele é no chão Caldo Com Desse lado Como é que é o seu nome Fazendo aí Temos o Daniel Operando A maravilhosa O som Pro Daniel do Tchê É isso aí É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau